No dia 20 de novembro é comemorado o dia da conscientização negra. A data faz referência a Zumbi dos Palmares, símbolo da força e resistência à escravidão no período colonial. Em algumas cidades do Brasil é feriado para lembrar a importância da participação dos negros na construção da história. Aqui em Moarama, a população, de acordo com o Censo 2010, conta com pouco mais de 100 mil habitantes. Destes, quase 4 mil são negros. Apesar de ter passado tanto tempo do período de colonização, tem muitas pessoas que afirmam que a discriminação por causa da pele ainda acontece. A gente já sofreu, assim, a vez mesmo que foi uma coisa que não foi tão declarada, mas a gente sentiu, sim, que é um preconceito. Mesmo até no trabalho que a gente faz, a gente já teve, assim, pessoas com preconceito da cor da pele da gente, por ser negra, por ser velho, por ser pobre. Então, já teve pessoas que chegou na minha casa, não me conhecia, e via muitas vezes falar de mim, pensava que talvez seria outra pessoa, né, quando chegou e viu que era uma pessoa negra, uma pessoa pobre, uma pessoa idosa. Então, perguntou, mas é mesmo a senhora que é a dona Maria da Sopa? Eu disse para essa pessoa, sim, sou eu mesmo, por quê? Essa pessoa não teve resposta, por quê? Mas só que a gente sentiu, sim, que era um preconceito. Maria da Sopa, como é conhecida, tem 81 anos e é descendente de escravos. Ela fala sobre o sofrimento dos seus antepassados. O negro também tem o valor dele, né? Eu que venho, assim, de uma família mesmo negra. Minha bisavó é do tempo da escravidão mesmo. Quando terminou a escravidão, minha avó tinha 10 anos. Então, a minha bisavó, ela não tinha, assim, uma família, sabe? Nasceu minha avó lá, filha dela, porque escravo não tinha uma família. Então, a gente vem mesmo da raça, da descendência negra mesmo. E eu sinto feliz por isso. O professor Carlos lembra que é obrigatório a educação afrodescendente durante o ensino fundamental. Ele trabalha com adolescentes e repassa a eles a importância de uma reflexão sobre o tema. A sociedade, no nosso cotidiano, as discriminações, elas acontecem durante todo o ano, dentro e fora das escolas. Então, o nosso trabalho é o ano todo, não só no dia 20 de novembro. Mas é lógico que chega o mês de novembro, esse trabalho, ele se intensifica. Mas nós estamos procurando trabalhar o ano todo, dia após dia, para tentar diminuir essa discriminação contra o negro no Brasil. Um sentimento que Dona Maria e o professor Carlos têm em comum é o desejo pela igualdade. O movimento negro quer conscientizar todos e todas, brancos e negros, que a única diferença é a pigmentação da pele. Tenho orgulho muito grande de ser, sim, a Dona Maria da Sopa, e ser como eu sou, sou negra, e tenho orgulho por isso, gosto de ser isso. E enquanto a cor da pele for mais forte que o brilho dos olhos, estaremos em confronto, em conflito. Legenda Adriana Zanotto